Ô Sr. Jabra, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a Força Expedicionária Brasileira Sim Pode? O senhor lembra quando o senhor foi? Lembro O que motivou? O senhor foi obrigado ou o senhor foi voluntário? Obrigado não ia Não ia? Não O senhor foi voluntário? Não, eu não fui voluntário Também não? Como é que foi? O senhor foi parar lá? Eu fui convocado O senhor foi convocado? Eu fazia parte do tiro de guerra Ah, o senhor era atirador do tiro de guerra? Era atirador Qual o tiro de guerra? 5, 4, 5 Que cidade? O Rio de Janeiro Não, a cidade, de qual cidade era? São José dos Campos São José dos Campos É O senhor estava como atirador? Atirador E aí o senhor foi convocado? Não, eu já era reservista Entendi Aí Por 12 dias eu não iria Entendi Eu não sou de 19 de dezembro Aham Em 21 Aham A casa em 22 não foi Não foi Aí o senhor foi convocado Por 12 dias Quase que o senhor escapa de ter ido Por 12 dias o senhor não iria mais Se fosse E como eu era reservista Aham Eu fui convocado Em 42 E como foi essa notícia na época para o senhor? Hein? Como que foi a notícia na época para o senhor? O senhor aceitou numa boa? Não é que aceitou numa boa Viu? Era muita injustiça Aham A justiça sempre peru Entendi E a gente era meio Mas eu cumpriu Cumpriu a missão Hein? O senhor cumpriu a missão Cumpri a missão Pela minha cidade 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 Parabéns Para minha continência para o senhor Tudo de bom Um abraço Tudo de bom mesmo Obrigado E para a senhora também Um abraço A esposa Como que é o nome da senhora? Nair Como? Nair Nair Dona Nair Um abraço Dona Nair Tchau Vai tomar uma água Obrigado É isso aí Conversando com o ex-combatente Ele foi defender A cidade O estado E o país Foi isso que ele falou E ele foi um ex-atirador Do tiro de guerra E por 12 dias Que era a classe dele Ele foi convocado Se fosse da outra classe Já não seria mais convocado Essa é a história Do seu Jarbas Que combateu Na Força Expedicionária Brasileira